Carolina 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 Tem o cheiro que ela tem Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia vem dançar Carolina Só por causa do cheiro Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo tava lá Carolina Foi chegando caraca Carolina Pra olhar os que dançavam O cheiro inventou na dança Carolina E não fica bem chorar Carolina 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 E não fica bem chorar Carolina Quem me deram pra pular Carolina Pra eu dançar contigo Chão Pra eu poder dar o cheiro Carolina E fundar no centro Carolina Carolina E fundar no centro Carolina Carolina E fundar no centro Carolina Carolina Foi chegando A belazada Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O cheiro inventou na dança Carolina E não fica bem chorar Carolina Advisory A belazada Carolina A belazada A belazada A belazada E não fica bem chorar Na belazada A belazada A belazada A belazada A belazada Os braços de uma morena fazem uma melodia Que dá-me lembro do cenário de amor O lafio, a maçã e o pata-roupes Tantarando o vestibinho amassado De baixo de um vagão Tanto de cerveja, uma viola na parede E uma rede corredando a balançar O pão tipo da cama, o raio, o ar tem o volume O cheiro de um fome, de perfume, de pelo ar Um águia de perreão O meu sapato, o meu sapato, o meu sapato É alto em cima da cadeira, aquela minha vela Ao lado do meu velho, o autódio de caçador Intentação Minha morena me beijou A lua, a malandrinha pela brecha Ao lado do meu velho, o autódio de caçador O meu sapato, o meu sapato, o meu sapato É alto em cima da cadeira, aquela minha vela Ao lado do meu velho, o autódio de caçador Intentação Minha morena me beijou A lua, a malandrinha pela brecha E a valdeira, o meu sapato O meu sapato, o meu sapato, o meu sapato A lua, a malandrinha pela brecha Ainda me lembro do cenário de amor O rato e a vacina assisto o barbarrão É taranto, escrevi um avançado No caso que eu matou Cerveja e uma viola na parede E o café, o rio da tabela saia O dano que entra no ar, o ar, o ar e o bolo O cheiro de amor, o perfume, o gelo, o ar Não vai esperar O meu sapato, o sapato, o sapato É taranto, em cima da cadeira, aquela minha bela cena Ao lado do meu velho, uma foto de caçador E tem a praça, minha morena, me beijando, vem com a brilha A lua malandrinha, pela brechinha da trilha Autógrafa, o meu cenário de amor E tem a praça, minha morena, me beijando, vem com a brilha A lua malandrinha, pela brechinha da trilha Autógrafa, o meu cenário de amor Autógrafa, o meu cenário de amor Autógrafa, o meu cenário de amor No traste de uma morena, eu faz em mim, é o meu amor E dá mil e do meu cenário de amor A lua malandrinha, o seu barba rosa Estamparando o vestidinho amassado Embaixo de um barro Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede corvidão na balançada Um canquinho da cama, um raio abelhão Um cheiro de arroz E um fogo e pelo ar Uma estrela O meu sapato, o sapato dela Tudo em cima da cadeira, aquela minha bela cena Ao lado do meu peito, um fojo de caçador Inventação Minha morena me beijando Veio a velha, a lua da ladrinha Pela brecha e a da teia Um fogo e pelo meu cenário de amor Uma estrela O meu sapato, o meu sapato, o sapato dela Tudo em cima da cadeira, aquela minha bela cena Ao lado do meu peito, um fojo de caçador Inventação Minha morena me beijando Vem com a velha, a lua da ladrinha Pela brecha e a da teia O meu sapato, o meu cenário de amor Vem com a velha, a lua da ladrinha 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 Cedo já capitada Vem com a velha, a lua da ladrinha 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 Vem com a velha da ladrinha Vem com a velha, a lua 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 da ladrinha O ano que eu me casei, com a Maria Isabel Fomos pro Rio de Janeiro, passar a lua de mel Assim que chegamos lá, fomos pro motel Quando entramos dentro do quarto, foi mesmo que entrava o céu Quando eu peguei, ela deitou, impulsada no colchão Aí ela pegou no sono, e bem ficou na solidão E respeito ela acordou, tomando o rosto com a mão Quando eu fui ver o que era, a minha me alfinhou Fugou no chão, a minha mulher vijou Fugou no chão, a mulher vijou Fugou no chão, a minha mulher vijou Fugou no chão, no chão A minha mulher vijou Fugou no chão, a mulher vijou Fugou no chão, a minha mulher vijou Fugou no chão, no chão No ano que eu me casei Com Maria e Isabel Vamos pra Rio de Janeiro Passar a lua de mel De repente ela acordou Lampando o rosto com a mão Quando eu fui ver o que era A minha mulher me jou Vou no chão, 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 vou no chão Mas todo tempo em quatro abré pra mim é como eu dançar com o meu vizinho na sala de rebô Todo tempo e quanto a obra é pra mim É como eu dançar com o meu benzinho na sala de rebô Enquanto o balde tá na porta de medo Tô dançando e tô dizendo que eu sou pra ela só E ninguém nota que eu já tô em conversa Nossa boca aumentou e tá aqui com a mão Todo tempo e quanto a obra é pra mim É como eu dançar com o meu benzinho na sala de rebô É como eu dançar com o meu benzinho na sala de rebô Todo tempo com a cobra pra mim é pouco Mas todo o tempo, enquanto a obra é pra mim é pouco Eu dançar com meu vizinho numa sala de roupa Todo o tempo, enquanto a obra é pra mim é pouco Eu dançar com meu vizinho numa sala de roupa Tá aqui com o que, enquanto eu vi amanhã Sai, meu Deus, se eu puder, sentar na passe, para ação Aquele rei, pra lá, no chão, no chão, no chão, no chão Mas tudo eu tô aqui, é só que nos dão um tempo E todo o tempo, enquanto a obra é pra mim é pouco Eu dançar com meu vizinho numa sala de roupa Todo o tempo, enquanto a obra é pra mim é pouco Eu dançar com meu vizinho numa sala de roupa Tá aqui com o que, enquanto eu vi amanhã Sai, meu Deus, se eu puder, sentar na passe, para ação Aquele rei, pra lá, no chão, 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 no chão Todo o tempo, enquanto a obra é pra mim é pouco Eu dançar com meu vizinho numa sala de roupa Todo dia que eu tomei pra mim é como eu dançar com a minha vez Eu laçava lá de repou Na minha casa tá sobrando espaço Peguei de mim um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra flor numa parede Amo plantar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se liberte desse plebe Você volta com as unhas de fora O amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se liberte desse plebe Você volta com as unhas de fora O amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e curte amor Eu não vou fazer isso O nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Se o negu é de dor O nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado O negu é de dor A minha casa tá sobrando espaço Peguei de mim um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra flor numa parede Amo plantar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se liberte desse plebe Você volta com as unhas de fora O nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se liberte desse plebe Você volta com as unhas de fora Nossa amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e curte amor Eu não vou também aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado O negu é de dor O negu é de dor